Olá a todos, como vocês estão hoje? Essa habilidade, ela está relacionada, ela vai relacionar, na verdade, um texto em língua estrangeira, as suas estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos trabalhar com aqueles elementos que, de fato, compõem o texto, certo? Esse aqui são as lições que nós vamos trabalhar, como eu falei para vocês. São lições em relação à construção de um texto e aí nós temos subtópicos, né? Estruturas linguísticas do texto, função do texto e uso social do texto. Vamos trabalhar hoje com a Lesson 9. Bom, meninas, primeiramente eu preciso que vocês compreendam o que quer dizer essa composição linguística do texto. A composição linguística do texto vai trabalhar com seleção de palavras. Nós vamos precisar entender por que o texto utilizou determinadas palavras e não outras. Por que ele escolheu determinadas palavras em detrimento de outras, né? É a linguagem utilizada pelo texto. Ela é uma linguagem formal ou informal. Isso também vai implicar na escolha dessas palavras. Vamos utilizar também alguns elementos verbais e não verbais para nos ajudar na compreensão desses textos. Bom, então nós vamos começar já direto com algumas aplicações. A questão modelo do texto de vocês aí na página 1, ela vem com uma tirinha. Eu não tenho como mostrar essa tirinha para vocês, mas ela segue com a seguinte pergunta. No que diz respeito às estruturas linguísticas contidas no cartoon, é correto afirmar que... E aqui, meninos, na tela, vocês podem acompanhar comigo as alternativas. Bom, a primeira alternativa diz respeito ao verbo auxiliar should, que em sua forma negativa exprime uma proibição. Menino should não exprime proibição. Ele exprime conselhos, certo? O verbo que vai exprimir uma proibição no sentido negativo é o must. Então, a letra A está incorreta. O vocábulo warming pode ser classificado como substantivo. Galera, quando nós adicionamos ing a determinadas palavras, nós podemos ter a construção sim de um substantivo. Então, essa resposta pode ser considerada correta. Mas vamos ver as demais, porque elas podem ser ou não ser corretas. Bom, a letra C diz a seguinte. A conjunção IF é utilizada para expressar uma certeza. Meninos, IF quer dizer condição. Ele é usado em elementos de frases condicionais. Então, ele não vai exprimir uma certeza. Na realidade, ele exprime uma incerteza. Por isso, ela está errada. D de dado. O pronome IT, na sentença IF I WANTED PEOPLE TO IGNORE IT, refere-se a PEOPLE. Meninos, IT não vai se referir a PESSOAS, certo? Ele vai estar se referindo a outro elemento aí na frase. Ele se refere basicamente a tudo aquilo que não é humano. Então, não tem a condição, não tem como IT referir PESSOAS aí nesse caso. E a última, o verbo IGNORE está no modo imperativo. Não, ele não está no modo imperativo aí na frase. Então, com isso, o que nós temos? Nós temos, então, que o vocábulo WARMING, mesmo apresentando o sufixo ING, tipicamente associado à formação de gerundidade da língua inglesa, pode ser classificado como sub-instantivo. E a ideia é reforçada pela presença do adjetivo GLOBAL. Lembrem que sempre um adjetivo, ele vem dando qualidades ao substantivo que o segue em língua inglesa. Então, a questão certa é a B de bola, certo? Vamos parar aqui e eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Acompanhem a gente lá. Bye, bye!